Bora lá, galera. Seguinte, vamos ler essa questão aqui então para a gente responder. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios de átomos e de íons? Beleza? Letra A. O raio do Na⁺ é menor que o raio do Na. O que a gente diz? A gente diz que todo cátion é menor que o átomo que originou ele. Então, o cátion de Na surge do Na⁺, surge do Na. Logo, o Na⁺ é menor que o Na. Beleza? Todo cátion é menor que o átomo que originou ele e todo ânion é maior que o átomo que originou ele. Beleza? Essa é a informação em geral. Logo, a resposta da letra A está certa. Vamos lá. Letra B. O raio do Na⁺ e o raio do flúor. Quando a gente compara átomos diferentes, o que a gente tem que olhar? A primeira coisa é quantas camadas tem. E para a gente saber quantas camadas tem, a gente tem que fazer a configuração eletrônica. No caso, a configuração eletrônica do Na⁺ é igual à configuração do neônio. Beleza? Igual à configuração do neônio, que é 1s², 2s², 2p⁶. Tranquilo? Então, ele tem duas camadas. Já o flúor. O flúor vai ter uma configuração eletrônica, que é 1s², 2s², 2p⁵. Também o flúor tem duas camadas. Logo, se os dois têm duas camadas, a gente vai olhar o quê? O número de prótons. E aí, a gente analisa o seguinte. No caso, o Na⁺ vai ter 11 prótons e o flúor tem 9 prótons. E a gente diz, segundo a lei de Coulomb, usando o raciocínio da lei de Coulomb, que quem tem mais prótons vai ter um raio menor. Então, o Na⁺ é menor por ter mais prótons, então tem mais atração, do que o flúor 9. Logo, a nossa resposta da letra B está correta. Letra C. O mg mais 2 tem raio menor que o raio do O-2. Tanto faz o mg mais 2 e o O-2, e o O-2, também tem a configuração igual ao neônico, que é 1s², 2s², 2p⁶. Tudo bem? Ou seja, os dois têm o mesmo número de camadas. Tendo o mesmo número de camadas, nós vamos olhar o quê? Como eu falei, nós vamos olhar o número de prótons. Então, nós vamos colocar aqui, mg mais 2 e O menos 2. Beleza? Para isso, a gente olha o número de prótons. mg tem 12 prótons, oxigênio tem 8 prótons. Quem tem mais prótons tem maior atração, segundo a lei de Coulomb, e, portanto, menor raio atômico. Beleza? Letra C. Então, está correta. Letra D. Ele quer comparar o flúor com o O-2. O flúor tem duas camadas, o O-2 também tem duas camadas. Logo, nós temos que olhar o quê? O número de prótons. E, para isso, nós vamos fazer o seguinte. O flúor quer ser comparado com o O-2. Como os dois têm o mesmo número de camadas, nós olhamos o número de prótons. O flúor tem 9 prótons, oxigênio tem 8 prótons. No caso, então, nós vamos dizer, segundo a lei de Coulomb, quem tem mais prótons tem mais atração e, portanto, menor raio. Então, o flúor tem o menor raio que o O-2. Então, também está correto. Logo, se A, B, C e D estão corretas, a nossa resposta errada será a letra E. Mas vamos ver por que a letra E está errada. Ele está falando o seguinte. O raio do F é menor que o raio do Mg. O que a gente faz? O F está em duas camadas. O Mg mais 2 também tem duas camadas. O que a gente faz? Analisamos, nós vamos analisar o número de prótons. No caso, o número de prótons do Mg e do flúor. Mg tem 12 prótons e flúor tem 9 prótons. Logo, quem tem mais prótons é o Mg e, portanto, o Mg é menor que o flúor, não maior, como está falando na alternativa da letra E. Beleza? É isso, nossa resposta aí. Um abraço e tchau.